Muitos são os motivos que podem levar o empreendedor a precisar de crédito, seja para quitar alguma dívida, investir no seu negócio ou simplesmente para melhorar o capital de giro. Independente do motivo, sendo você MEI ou microempresa, pode não ser tão fácil conseguir crédito no mercado, não é mesmo? Recentemente publicamos aqui no canal um vídeo sobre o PRONAMP, linha de crédito destinada às micro e pequenas empresas. Para você que não conseguiu contratar o PRONAMP ou que deseja avaliar outras opções de crédito, é que trazemos este vídeo de hoje com alternativas de empréstimos ao microempreendedor. Vamos falar dos valores que você pode contratar, dos prazos para pagamento, carências, regras e as taxas de juros cobradas. Mas antes, quero saber a sua opinião. Você, empreendedor, qual é a sua maior dificuldade? É conseguir crédito? É gerir as finanças do seu negócio? O que é? Comente aqui abaixo. Com isso, podemos trazer conteúdos que vão ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Separamos neste vídeo 4 opções de crédito que estão disponíveis ao empreendedor. Vamos relembrar brevemente o que é o PRONAMP e quais as suas características, e depois veremos mais 3 opções alternativas. PRONAMP PRONAMP é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. É uma linha de crédito destinada ao capital de giro das empresas, ou seja, é um valor de empréstimo que o empreendedor pode usar para diversos fins, como aquisição de máquinas e equipamentos, reformas, despesas operacionais, como salário dos funcionários, pagamento de contas de água, luz e aluguel, compra de matérias-primas, mercadorias, entre outros. O valor máximo que o MEI consegue contratar é de cerca de R$ 24 mil, considerando o limite atual de faturamento da categoria, e o MEI caminhoneiro pode conseguir até cerca de R$ 75 mil. A taxa de juros é definida em 6% ao ano, mais a Selic, com alíquota zero de IOF e sem cobrança de tarifas extras ou seguros. O prazo é fixado em 48 meses, sendo 11 de carência e 37 meses para pagamento do empréstimo. Se você quiser entender mais sobre o PRONAMP, confira este outro vídeo do canal, que está completo. Nele explica os passos para você fazer a liberação e a contratação do crédito PRONAMP. Cartão BNDES. O cartão BNDES é uma espécie de cartão de crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento, que visa financiar os investimentos das micro, pequenas e médias empresas, e também dos empresários individuais e microempreendedores individuais MEI. É um cartão exclusivo para compras relacionadas às atividades do seu negócio, como para compra de materiais e insumos, equipamentos, matéria-prima para produção e até cursos profissionalizantes. Alguns exemplos práticos do que você pode comprar com cartão. Computadores, peças e seus periféricos, embalagens de plástico, madeira e outros materiais, mesas, cadeiras, balcões e demais móveis, banners, placas e adesivos, decoração, equipamentos gerais e até veículos utilitários. Em relação ao valor de limite de crédito, quem define é o banco ou cooperativa que você escolher para contratar o cartão, após análise de crédito. Como vantagens do cartão BNDES podemos citar, não possui cobrança de mensalidades ou anuidades, as taxas de juros são mais atrativas do que de outras modalidades de crédito e permite o parcelamento em até 48 meses com prestações fixas. E aqui no Monetizando Negócios temos também um vídeo completo sobre o cartão BNDES. Lá explico todas as regras, quais os bancos que liberam e ainda como fazer para solicitar o seu cartão. Confira. FAMP. O FAMP é o fundo de aval para as micro e pequenas empresas, uma parceria entre o SEBRAE e a Caixa Econômica Federal. É uma linha especial disponibilizada pelo banco e garantida pelo SEBRAE para o capital de giro das empresas. O FAMP pode ser contratado pelos microempreendedores individuais MEI, pelas microempresas ME e pela IPP, empresa de pequeno porte. Os valores que o empreendedor pode contratar, o prazo de carência e de pagamento e ainda de taxa de juros varia de acordo com o porte da empresa. Como vemos no quadro, o valor do crédito varia de R$ 12.500 a R$ 125.000, carência de 9 ou 12 meses, prazo de 24 a 36 meses e taxa de juros entre 1,89% e 2,4% ao mês. O que é preciso para contratar o FAMP? Para contratar, você precisa ter CNPJ ativo e regular com o faturamento ininterrupto por pelo menos 12 meses. Não pode ter restrição no CPF dos sócios nem no CNPJ, ser aprovado na análise de crédito da Caixa e realizar um tutorial do SEBRAE com orientações e informações. Cinco dias após o cadastro e capacitação no portal do SEBRAE, a empresa deve preencher um formulário no site da Caixa e solicitar o interesse pelo crédito. Aí é só aguardar um gerente da Caixa entrar em contato. É possível realizar também um autoatendimento no site da Caixa, onde você deverá realizar o preenchimento do cadastro da sua empresa e a inclusão da documentação necessária. Na sequência, será feita análise cadastral da empresa. Caso o cadastro seja aprovado, você receberá no próprio portal a orientação para comparecer em uma agência para assinatura dos contratos e abertura da conta para recebimento do empréstimo. SIMDigital O SIMDigital é o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, disponibilizado através da Caixa Econômica Federal. Ele facilita o acesso ao crédito e incentiva a formalização de pequenos negócios. Essa linha de crédito é voltada para pessoas que exerçam alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços, urbana ou rural, de forma individual ou coletiva, podendo ser solicitado no seu CPF, ser trabalhador autônomo ou no seu CNPJ MEI. O valor que você pode conseguir de crédito varia de R$ 1.000 a R$ 4.500, dependendo se a solicitação for no CPF ou CNPJ e ainda do momento em que você fará a solicitação, pois o limite desse crédito aumentou, mas o aumento ainda não entrou em vigor. O prazo para pagamento varia de 12 a 24 meses e a taxa de juros varia de 3,6% a 3,99% ao mês. Para saber todas as regras do SIM digital e como solicitar o seu empréstimo, confira todos os detalhes neste outro vídeo do canal. Clique no card acima para conferir. Essas foram as 4 opções de crédito disponíveis aos micro e pequenos empreendedores, reforçando que todas essas opções de empréstimos são para você utilizar os recursos contratados na sua empresa, no seu negócio. Se você está buscando uma solução de crédito para você usufruir na sua pessoa física, como para quitar dívidas pessoais ou adquirir bens como carros ou imóveis, então te convido a conhecer o nosso outro canal aqui no YouTube, o Monetizando Crédito, dedicado a trazer soluções de crédito pessoal. Lá falamos tudo sobre empréstimos, financiamentos, consórcios, antecipações e muito mais. Confira e se inscreva. O vídeo de hoje fica por aqui. Dúvidas? Deixe aqui no campo de comentários abaixo. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho